Na Rádio Legal, pedido do ouvinte. Anitta Chaves, de Porto Alegre, pediu com Armandinho pela cor do seu olho. A CIDADE NO BRASIL Juro eu não acreditei que tudo isso um dia pudesse acontecer. Eu conhecer teu bel Brasil. Vou cantar o meu reggae mais bonito pra você dançar. Vou deixar o meu anel de prata pra você voltar. Pega minha mão e abre o coração pro novo amor chegar. Pega minha mão e leve para algum lugar. Deixe o amor entrar. Quando conheci você, logo me apaixonei pela cor do teu olho. Pela cor do teu olho. Juro eu não acreditei que tudo isso um dia pudesse acontecer. Eu conhecer teu bel prazer. Vou cantar o meu reggae mais bonito pra você dançar. Vou deixar o meu anel de prata pra você voltar. Pega minha mão e abra o meu anel de prata pra você dançar. Pega minha mão e abre o coração pro novo amor chegar. Pega minha mão e abra o meu anel de prata pra você dançar. Pega minha mão e leve para algum lugar. Pega minha mão e leve pra você dançar. Legenda por Sônia Ruberti